A diretoria do Santos avançou nas negociações com o técnico Fábio Carilli, ex-trenador do clube, para assumir o comando da equipe em 2024. O Peixe já se acertou com o treinador e agora negocia o pagamento parcelado da multa recisória com o VEVAR em Nagasaki, do Japão, atual clube de Carilli. O valor da multa está estipulado em aproximadamente 1 milhão e meio de dólares. O Santos não tem condições financeiras de pagar o valor à vista, por isso ofereceu um parcelamento para os japoneses. O empresário Paulo Pitombeira, representante de Carilli, é quem está liderando as conversas com o VEVAR em Nagasaki. A expectativa no Santos é de que o clube japonês aceite a oferta e libere o treinador. Caso isso aconteça, Carilli trabalharia em contato direto com o departamento de futebol para bater o martelo quanto às chegadas e saídas do elenco antes do início do Paulistão. A contratação de Carilli é um dos principais objetivos da diretoria do Santos para 2024. O treinador tem experiência no futebol brasileiro e já conquistou títulos importantes com o Corinthians. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe precisa de um treinador experiente para liderar a equipe na disputa da segunda divisão. Carilli é visto como o nome ideal para esse desafio. A expectativa no Santos é de que as negociações com o VEVAR em Nagasaki sejam concluídas nos próximos dias e que Carilli seja anunciado como o novo técnico do clube. Torcedor deixe seu comentário aqui. E continue acompanhando o Santos Futebol Clube.